Pedro Márcio Siqueira, de 25 anos, chegou ao 2º Distrito Policial em Aparecida de Goiânia, às 3 da tarde. O rapaz veio até a delegacia prestar esclarecimentos sobre o vídeo que circulou nas redes sociais nos últimos dias. Um advogado e o pai do rapaz, que também é advogado, chegaram ao DP no mesmo carro que aparece no vídeo onde Pedro atira contra outro veículo no último domingo. O vídeo feito na Vila Brasília mostra o momento em que o dono do carro preto está do lado de fora do veículo, de bermuda e com uma arma na mão. O motorista do carro importado dispara contra o outro carro, onde estavam um homem e duas crianças. Testemunhas contaram que a briga teria começado por causa de uma discussão no trânsito. O depoimento do rapaz durou mais de uma hora e meia. O carro envolvido em toda essa confusão ficou apreendido aqui no 2º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia. É um carro importado, um carro de luxo e blindado. Esse carro tem um dispositivo chamado botão de emergência, botão de pânico. É uma sirene, parecida com a sirene da polícia. E justamente por isso é que algumas pessoas confundiram e acreditavam que o homem que aparece nas imagens se tratava de um policial. Segundo o delegado, no depoimento, Pedro disse que tudo começou depois que a vítima acelerou o carro e jogou pedra no veículo dele. Com isso, a parte parou, a vítima parou e eles começaram a bater boca. Ele estava andando armado em virtude que ele faz algum transporte de valores de dinheiro da empresa. Isso não quer dizer que ele pode andar armado porque nem autorização ele tem. O cara, naquele bate-boca dos dois ali, ele acabou saindo com o carro. Ele pegou e efetou um disparo para o chão e depois o outro disparo em direção ao veículo, mas não com a intenção de acertar o veículo, próximo ao carro. Ainda segundo o delegado, a arma utilizada pelo rapaz não foi apresentada. Pedro contou que jogou a pistola 380 fora logo depois que deixou o local. A polícia vai continuar as investigações para tentar localizar essa arma, entendeu? Nós vamos fazer novas diligências com ele para tentar localizar aonde foi que ele jogou essa arma, segundo informações. A polícia não tem muita convicção em relação a isso que ele jogou essa arma fora, não. Pedro Márcio Siqueira é filho do dono de um grande motel em Aparecida de Goiânia. O advogado dele contou que o rapaz, que não tem nenhuma autorização para andar armado, estava portando uma pistola porque já tinha sido assaltado. Pelo fato dele estar cuidando das empresas e dos negócios, existe dinheiro envolvido que ele leva do sábado e do domingo para a casa do pai. Dinheiro do negócio da empresa. E em decorrência disso ele tinha uma arma, porque várias vezes a empresa já foi assaltada e ele também já foi assaltado. Só isso e mais nada. Ainda segundo o advogado, Pedro tem problemas de saúde e ficou nervoso depois que o motorista do outro carro xingou a mãe dele. Ele é um rapaz jovem, desculpa, que tem problema de falta de insulina. E aquela discussão de trânsito levou a um desacordo, um desentendimento entre os dois. Depois de prestar depoimento, o motorista do carro foi embora sem falar com a imprensa.